Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem com você? O verso de hoje, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza Essa foi a resposta de Deus a um sincero, mas insistente pedido do apóstolo Paulo Por três vezes, ele pede ao Senhor que tirasse dele um espinho na carne Algo que lhe estava trazendo muito desconforto e sofrimento Porém, a única coisa que o Senhor lhe respondeu foi, a minha graça te basta Embora haja muita discussão sobre o que era esse espinho na carne O que podemos compreender pela leitura da Bíblia Era que se tratava de uma enfermidade física Isso está lá em Galatas capítulo 4, versos 13 e 14 O fato é que Paulo pede que Deus o curasse E Deus simplesmente lhe diz, a minha graça te basta Sabe o que isso significa? Significa que a oração não libertou o apóstolo da sua enfermidade Mas lhe proporcionou graça para suportá-la Para o apóstolo Paulo, que queria uma cura Deus lhe deu muito mais do que ele precisava Deu-lhe uma provisão abundante da sua graça E essa é uma questão muito importante Deus nem sempre vai nos livrar da presença dos nossos problemas Das nossas enfermidades Nem sempre ele vai mudar as circunstâncias Mas uma coisa ele nunca deixará de fazer Ele sempre vai nos suprir de uma abundância de graça e misericórdia Para superarmos as dificuldades que nos afligem e nos incomodam Há muitas pessoas que se pudessem Arrancariam determinadas páginas da Bíblia E essa seria uma delas O que precisamos compreender É que a graça do Senhor é infinitamente maior Que os espinhos na carne que muitos de nós temos Então a nossa oração sempre deve ser Senhor, tira esse espinho, cura, liberta Mas não podemos deixar de incluir também em nossa oração o seguinte pedido Senhor, se não for possível tirar Me dê suficiente graça para que eu possa suportar No livro Caminho a Cristo, página 53, 54 Ellen White escreve Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba Não há sorriso que ele não perceba Se acreditássemos plenamente nisso Todas as ansiedades indevidas desapareceriam Nossa vida não seria cheia de decepções como agora Pois todas as coisas, grandes e pequenas Seriam entregues nas mãos de Deus E ele não fica perplexo por múltiplas preocupações Nem subjugado por seu peso Poderíamos então desfrutar o descanso Que muitos de nós já faz muito não encontramos Eu não sei hoje qual é o espinho que está machucando você Ou trazendo dor ao seu coração Mas uma coisa eu sei O Senhor está atento a tudo o que você passa A todos os detalhes da sua vida E mesmo que o milagre não aconteça A sua graça é suficiente para aliviar o seu sofrimento E para aliviar a sua dor Eu quero hoje colocar a sua vida nas mãos do Senhor E quero pedir sobre você A sua graça Quero pedir um milagre Mas entenda Se o milagre não acontecer Receba esta graça Que o Senhor tem para te oferecer hoje E se esse é o seu desejo Ore comigo Querido Deus e Pai Obrigado pela tua graça Obrigado pela tua misericórdia Quantas vezes Como o apóstolo Paulo Suplicamos Insistimos Por um milagre E pela tua soberana vontade E pela tua soberania O milagre não acontece E se isso é uma realidade em nossa vida Pai Dá-nos a tua graça Para não entrarmos em desespero Dá-nos a tua graça Para não blasfemarmos contra o teu nome Dá-nos a tua graça Para não nos voltarmos contra o Senhor Que a tua graça seja suficiente sobre nós E que por ela e através dela Possamos mesmo em meio As nossas lutas e dificuldades Possamos continuar firmes Possamos continuar na direção certa Possamos continuar seguros nas tuas mãos Porque se assim o fizermos Estaremos seguros E que estamos na direção certa Portanto Pai Toma-nos mais uma vez em tuas mãos Abençoa-nos É o que te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Louvado seja o Senhor Pela sua graça Receba essa graça De graça hoje Que ela alcance a sua vida Que ela alcance O seu coração Se você foi abençoado Com essa mensagem Compartilhe essa mensagem Se você quer que a gente ore Por você Compartilhe as suas necessidades Conosco E que Deus te abençoe Que Deus te dê Neste dia Bênçãos Vitórias E muita alegria E com a graça de Deus Nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança Se Deus assim o permitir Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Compartilhe Esperança Minutos de Esperança Minutos de Esperança Minutos de Esperança